Música Esse texto, se vocês perceberam, até o versículo 13, segue a mesma toada do capítulo 14, ele trata de relacionamento dentro da igreja, e relacionamento é basicamente por uma tensão que surge entre o que ele chama de crentes fortes e crentes fracos, o crente forte, diz ele, é aquele crente que não está preso as peias do legalismo religioso, ah não pode comer isso, ah não pode comer aquilo, ah esse dia tem que guardar, não aquele dia é mais sagrado que aquele outro, e pessoas as vezes ficam muito presas a determinados ritos, a determinados aspectos da religiosidade, que não passam muitas vezes de um legalismo, e ele chama esses crentes de crentes fracos, qual o problema do crente fraco? Diz ele, é que o crente fraco, ao ver outra pessoa não guardando essas mesmas regrinhas religiosas que eles têm, são tentados a julgar os crentes fortes, ah você não faz isso? Não, você não é crente, você come carne, você não é crente, você não é crente, aí a pessoa começa a julgar o outro, qual o problema do crente forte? Sabe nada, crente analfabete e bíblia, dá nisso, despreza, olha como crente assim de segunda classe, então essas duas posturas dentro da igreja, estavam criando problema, eles estavam batendo cabeça, três, então Paulo escreveu o capítulo 15, o capítulo 14 e o capítulo 15, para mostrar como é que nós nos relacionamos dentro da igreja, e eu queria apenas recapitular brevemente o que disse no capítulo anterior, é que a luz do capítulo 14, versículo 13, eu tenho que parar de julgar meu irmão, você pede o tropeço para ele, seu papel não é ficar julgando, seu papel não é ficar desprezando seu irmão, segunda coisa, capítulo 14, versículo 14, diz que a impureza não está na comida, não está no dia, a impureza está no coração, todas as coisas são puras para os puros, é claro que Paulo não está tratando aqui de coisas que são impuras em si mesmas, não, nem disso que ele está tratando, você vai comer? Ah, não posso comer isso, lembra da onda que deu aí, naquela nova era, que você não podia tomar coca-cola, porque o dono da coca-cola era satanista, que você não pode comer sadia, porque a sadia também, o camarada lá fez pacto não sei com quem, e aí o camarada no supermercado deve ficar cheio de dedos, isso aqui eu não posso, 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 e aí entra uma paranoia religiosa, como de tudo, não é a comida que recomenda você a Deus, não é deixar de comer que recomenda você a Deus, agora, tem coisas que disse na aula passada, tem coisas morais, coisas imorais e coisas amorais, o que é imoral é imoral, mentir, roubar, adulterar, matar, falar mal dos outros, sempre foi errado, tem coisa que é certa, sempre foi certo fazer o bem, amar o próximo, servir a Deus, viver honestamente, sempre foi certo, mas tem coisa que é amoral, depende do contexto, comer carne é pecado? Não, não é, mas comer carne do ídolo é pecado, lá você não deve não, você ir no supermercado e o açougueiro falar para você, essa carne aqui foi sacrificada ao ídolo, você não deve comprar, você vai na casa do seu vizinho fazer jantar com ele, e ele fala para mim, essa carne aqui eu, eu dediquei aos deuses, antes de trazer para a mesa, essa carne você não deve comer, aquilo que é amoral, pode tornar imoral, dependendo da situação, então, você precisa tomar cuidado com isso, a impureza não está na coisa, a impureza está no coração, é muito importante, versículo 15 do capítulo 14, ele prossegue e diz assim, o amor e não a comida é o vetor das nossas ações cristãs, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, se você sabe, que se você chegou em um ambiente, tem um irmãozinho fraco na fé ali, e que se vê você comer uma galinha molho pardo, e ele se escandaliza, você não come a galinha molho pardo, pronto, não come, porquê? Porque o vetor que governa a sua vida, não é a sua liberdade, não é o seu conhecimento, é o seu amor cristão pelo irmão mais fraco. Outra coisa, olha comigo aí, o reino de Deus, não é uso e costumes, capítulo 14, 16 a 18, o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo, meus irmãos, o que tem de legalismo por aí, como é que você é crente? Como é que você é conhecido por crente? Eu sou crente porque eu não fumo, eu sou crente porque eu não bebo, eu sou crente porque eu não danço, eu sou crente porque eu não bebo vinho, eu sou crente porque eu não vou em tal lugar, bom, isso tudo você não deve ir e não deve fazer se a sua consciência de fato não permite você fazer ou se a palavra de Deus proíbe você fazer, mas não é isso que faz você um cristão, não basta você botar um não na testa, não, eu sou crente porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não adultero, porque eu não roubo, porque eu não mato, tudo você não deve fazer mesmo não, mas você é crente porque você é nova criatura, porque o Espírito Santo mudou a sua vida, porque você recebeu a Cristo como seu Senhor, porque Ele é o dono da sua vida, o reino de Deus não consiste comida ou bebida, mas de que? De alegria, de paz, e de justiça, outra coisa que Ele vai mostrar para nós, invista em relacionamentos mais do que em rituais, versículo 19 e 20, assim pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros, não destrua as obras de Deus por causa de comida, em outras palavras, você deve viver no sentido de edificar seu irmão, em vez de você ficar agarrado aos seus ritos sagrados, a vida cristã é muito mais do que rito sagrado, a vida cristã é feita de relacionamento com Deus e com o seu próximo, isso é prioridade, isso é prioridade. Muito bem, como é que Paulo conclui isso? Ele conclui isso de duas maneiras, primeiro o amor abre mão de privilégios, versículo 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender ou se enfraquecer, o que é que ele está dizendo? Você não deve fazer nada, ainda que você ache certo, se o que você está fazendo, vai ser pedra de tropeço, para o seu irmão, o amor prevalece sobre os seus direitos. Finalmente, 22 e 23, desde que você não deve ser um crente inconsistente, a fé que tens, tenda para ti mesmo, perante Deus, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não procede de fé, tudo que não provém de fé é pecado. Vamos imaginar o seguinte, o que é que ele está falando aqui? O contexto lá é comer carne sacrificada aos ídolos, aí você chega, e na casa do irmão, que é chamado de crente forte, para comer tudo sem problema nenhum, aí você é um crente fraco, você sabe que se você fizer, você vai golpear só com você, mas você quer dar uma de crente forte, e aí você come a carne, mesmo achando para você que está errado, mas você come para dar uma boa impressão, ou compra, ou achar que você também está no mesmo time do creme forte, pode estar errado, faz não, faz não, se você faz, se você acha que está errado, mas faz assim mesmo, só para impressionar as pessoas, você não está agindo corretamente não, porque não está procedendo de fé, o que não procede de fé é pecado, então não seja inconsistente, não faça algo só para agradar as pessoas, só para ser aceito pelo grupo, só para você ter acolhida pelos demais, faça de acordo com a sua consciência, iluminada pela palavra de Deus. Bom, eu estou fazendo essa retrospectiva, porque na aula passada, nós não chegamos a terminar o capítulo 14, eu estou dando essa voltazinha, para esclarecer isso, agora vamos entrar no capítulo de número 15, ele segue a mesma atuada, a mesma atuada, então, o que ele está mostrando aqui, logo de início, nos versículos 1 e 2, que o meu papel é agradar ao irmão, e não a mim mesmo, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar a nós mesmos, portanto, cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para a edificação, preste atenção nisso, ele não diz que é o crente fraco, que tem que abrir mão da sua posição, por causa do crente forte, mas ele diz que é o crente forte, que tem que procurar agradar o crente fraco, porquê que ele diz isso? Porque pressupõe que o crente forte, é aquele que tem o maior e o melhor, embasamento bíblico, o maior conhecimento das escrituras, que não está preso às peias do legalismo, mas está governando a sua mente, para o entendimento lúcido das escrituras, então, quanto mais espiritual você for, ou quanto mais maduro na fé você for, quanto mais conhecimento você tiver, mais tolerante e sensível, você deve ser com os crentes mais fracos, está claro isso irmãos? Porque às vezes, se o crente não for assim, porque ele sabe muito, ele é intolerante com o crente fraco, ele despreza o crente fraco, não, você é um coitadinho, não sabe de nada, não, ao contrário, quando um membro é menor ou mais fraco, é aí que você o cobre de cuidado, de proteção, não agradando a você, mas agradando ao seu irmão, olha o versículo 3, quando o pau trabalha nessa mesma linha, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes está escrito as injúrias, os que te ultrajaram, caíram sobre mim, em outras palavras, Cristo, ao se fazer carne, ao vir ao mundo, ele não agradou a si mesmo, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi perseguido, ele foi odiado, ele foi maltratado, e ele não devolveu injúria com injúria, porquê? Porque o propósito dele, não era agradar a si mesmo, ele não julgou como usurpação, o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, então, se nós temos o máximo exemplo, de Cristo, que não agradou a si mesmo, Paulo pega esse aspecto da teologia, e aplica nos relacionamentos, assim nós devemos fazer também, não agradar a nós mesmos, mas agradar a quem? Aos nossos irmãos, é assim que você se relaciona bem, dentro de casa, no casamento, com os filhos, com a família, com os amigos, e na igreja, você põe o outro, na frente do, eu, mas olha mais, versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, e consolação das escrituras, tenhamos esperança, ou seja, a Bíblia, é um livro, que trata, de relacionamentos, se eu não estou, me relacionando, de forma saudável, dentro de casa, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus parentes, com os meus vizinhos, e nem com os membros, da minha igreja, eu não estou lendo bem a Bíblia, ou não estou lendo a Bíblia, porque a Bíblia, foi escrita, exatamente, para nos ensinar, nos treinar, nos equipar, nos orientar, como nós devemos, nos relacionar, uns com os outros, é nesse contexto, que ele diz aí, no versículo 4, tudo que foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito, mas mais ainda, adorando a Deus, e espírito de unidade, olha o versículo 5 e 6, comigo, vamos ler juntos, os 5 e 6? Ora, o Deus da paciência, e da consolação, vos conceda o mesmo sentir, de uns para com os outros, segundo o Cristo Jesus, para que, concordemente, iam a voz, glorifiqueis ao Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos entender isso aqui, nós estamos, na igreja, num culto público, chega a hora, de adorar a Deus, todos nós, levantamos a voz, ao mesmo tempo, e cantamos, a mesma música, e celebramos, e adoramos a Deus, com o mesmo louvor, agora, Paulo não está preocupado, com essa voz bonita, que brota, da congregação, ele está preocupado, com a motivação, com o que está por trás, desse culto público, e é o que ele diz, no verso de número 5, ora, o Deus da paciência, e da consolação, vos conceda, o mesmo sentir, de uns, para com os outros, agora, vamos pensar, na possibilidade, eu estou aqui, adorando a Deus, na congregação, mas fulano, com aquele fulano, eu não converso, com esse beltrano, eu estou de mal, aquele lá, eu estou bravo com ele, aquele outro lá, me fez, ele falou alguma coisa, de mim, eu não gosto dele, tem muito tempo, eu não falo com ele, também não quer falar, é de repente, todos esses irmãos, que estão aí, cheios de quinas, um com o outro, cheios de arestas, uns com os outros, magoados, uns com os outros, ressentidos, uns com os outros, cheios de grupinha aqui, de panelinha lá, de guietos acolá, e de repente, esse time todo, se reúne para um culto público, está todo mundo cantando, ao mesmo tempo, aí Paulo está nos orientando, o seguinte, que o culto público, precisa ser, sucedido, de um acerto, de relacionamentos, para que? para o versículo 6, acontecer, para que concordemente, e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, como é que eu posso adorar a Deus, junto com o meu irmão, se eu estou de mal com ele? Ou se eu o desprezo, ou se eu o julgo? Então, o que é que Paulo está dizendo? É que a minha relação vertical, precisa ser orientada, pela minha relação, horizontal, que eu não posso estar, bem com Deus, se eu estou de mal, com o meu, irmão, mas vamos mais, olha aí a orientação, que é dar no versículo 7, vamos ler juntos o verso 7? Portanto, acolhei-vos, uns aos outros, como também Cristo, nos acolheu, para a glória, de Deus, há três coisas, aqui nesse versículo 7, primeiro, uma ordem, segundo, um modelo, terceiro, uma motivação, qual é a ordem? Qual é a ordem? Acolhei-vos, uns aos outros, então, não é rejeitai-vos, uns aos outros, acolhei, irmãos, vamos pensar nisso, Paulo, nessa carta, mais robusta, de teologia, ele gastou 11 capítulos, tratando de teologia, e agora, ele está fazendo, a aplicação da teologia, se nós, aplicássemos, este versículo 7, na recepção, nós temos aqui, em Pinheiros, uma comissão de recepção, um balcão bonito, que fica ali, irmãs, irmãos queridos, que ficam ali, acolhendo, ok, mas, vocês acham, que mesmo essa equipe, tendo toda a capacitação, e toda a vontade, eles conseguem acolher todo mundo? Não conseguem, agora, imagine você, que você, é também um recepcionista, e você chega para a igreja, não, eu vou lá, eu cuido de mim mesmo, eu só quero a mim mesmo, eu só cuido de mim mesmo, eu só estou pensando no meu bem, meu bem pessoal, mas você chega, eu quero acolher alguém, dá um abraço em alguém, receba alguém, que bom que você veio, que bom que você está aqui, e quem é você, e a primeira vez, e a segunda vez, não, eu estou aqui há um ano, ok, desculpa, mas não, agora vamos ser amigos e tal, se a igreja toda, fizer isso, imagine o impacto disso, acolhei-vos uns aos outros, isso é uma ordem, e nós temos um modelo, qual é o modelo? De que maneira, quem deve acolher uns aos outros? Como também, Cristo nos acolheu, agora, quando Cristo acolheu você, você acolheu por quê? Como é que você estava? Ele acolheu você, porque você era maravilhoso, não foi assim mesmo? Ah, o Senhor olhou para mim, disse que gente linda, que pessoa maravilhosa, que pessoa virtuosa, que pessoa santa, que pessoa piedosa, vou acolher, porque se eu não acolher, eu vou estar fazendo uma grande bobagem, porque essa pessoa é maravilhosa, foi por isso que Ele acolheu você? Não foi, Ele acolheu a mim, apesar de mim, eu estava fraco, eu era ímpar, eu era pecador, miserável, e Ele me acolheu, então você tem uma ordem, você tem um modelo, assim como Ele acolheu você, você acolhe o outro, mas qual é a motivação, qual é o propósito disso? Para quê? Versículo 7, para a glória de Deus, então quando a igreja, é formada de gente, que não julga, gente que não despreza, mas gente que acolhe, como nós fomos acolhidos, por Jesus Cristo, isso faz o quê? Traz glória para o nome, de Deus, Deus é glorificado, não é assim que está escrito, lá no Salmo 133, ó quão bom, e quão suave é que os irmãos, vivam em união, ali ordenam o Senhor a sua vida, e a bênção para sempre, Deus é glorificado, quando a igreja está unida, agora, por outro lado, o nome de Deus é envergonhado, quando a igreja está em pé de guerra, quando tem panelinhas, quando tem guetos dentro da igreja, quando tem partidos dentro da igreja, vamos mais um pouquinho, vamos olhar o exemplo máximo de Cristo, versículos 8 a 12, Paulo vai fazer uma transição, até longa, diria eu, mostrando como é que a gente se relaciona dentro da igreja, para acolher uns aos outros, e ele começa no versículo 8, de Romanos 15, a introduzir, a pessoa de Cristo, olha aí comigo, digo pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei, entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome, e ele começa a citar vários textos da Bíblia, que estão em Deuteronômio, no livro de Salmos, no livro do profeta Isaías, mostrando o ministério de Cristo, focado para os gentios, e ele faz uma espécie de transição rápida aí, da unidade do fraco e do forte, para a unidade do judeu e do gentio, bom, preste atenção nisso, fraco e forte tem a ver com posicionamento teológico, pode ser fraco e forte judeu, pode ser fraco e forte gentio, mas ele introduz o assunto do fraco e do forte, porque um acha que pode, o outro acha que não pode, os usos e costumes, separam o fraco e o forte, mas agora ele introduz um assunto mais complexo, que a união, a unidade, a recepção de quem? De judeu e de gentio, aqui o problema mais profundo, aqui tem judeu que acha que gentio é combustível do fogo do inferno, aqui tem judeu como Jonas, que acha que se você é gentio, você deve morrer mesmo, que a salvação é para nós, povo escolhido de Deus, povo de Israel, gentio não, gentio é para lá, e aí Paulo introduz de maneira muito interessante, o aspecto de que Cristo morreu para juntar judeu e gentio, que ainda que o outro seja absolutamente diferente de você, de outra raça de você, de outra característica sua, mesmo assim Cristo morreu por essas pessoas, e as salvou, e se Cristo morreu por elas e as salvou, quem sou eu para rejeitá-la? Para não acolhê-la? Então Paulo avança um pouco mais, do que simplesmente na questão de usos e costumes dentro da igreja, pode, não pode, faço, não faço, vou, não vou, participo, não participo, para uma questão muito maior, que a igreja de Deus, reúne num só corpo, numa só família, num só rebanho, judeus e gentios, e Cristo alcança a um e a outro, pois bem, agora ele vai para o verso 13, e vai fazer uma oração por vida abundante, esse versículo 13 é magnífico, e eu queria que você lesse comigo a uma voz, a única voz, com uma voz bem solena e forte, vamos juntos, verso 13, vamos lá? E o Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, o que ele está dizendo? Olha o seguinte, você agora tem Jesus Cristo, não importa se você é judeu, se você é gentil, então ele está orando para que você seja cheio de quê? De gozo no vosso crer, você faz parte da igreja do Deus vivo, se alegre com isso, ter regozijo com isso, mas agora vamos olhar esse versículo, fazendo algumas perguntas, primeiro, de onde vem essa vida abundante, que ele está prometendo aí? De onde vem? Do Deus da esperança, em que consiste essa vida abundante que ele diz aí? Gozo e paz no vosso crer, como é que você pode obter essa vida abundante? No vosso crer, como é que nós devemos possuí-la, sendo ricos de esperança? Como podemos vivê-la? No poder do Espírito Santo, olha bem o versículo 13, que coisa maravilhosa, então, você tem vida abundante? É a pergunta que eu faço a você, para para fazer um, um check-up da sua alma agora, lá no fundo, diga para você mesmo, não, eu acho que eu tenho vida abundante, não, na verdade, eu já li sobre isso, a Bíblia trata disso, mas eu acho que eu ainda não tenho esse negócio não, se você fosse dar nota, na sua vida espiritual hoje, de zero a dez, que nota você daria? honestamente, você já tem essa vida abundante? Mas o que é essa vida abundante pastor? Vamos pensar, que a Bíblia fala de, alegria indizível e cheia de glória, a Bíblia fala da paz que excede todo entendimento, a Bíblia fala, da suprema grandeza do poder de Deus, você já tem isso? Você já ouviu falar disso? Você tem conhecimento disso de ouvir falar, ou você já experimentou isso? E aí Paulo diz o seguinte, essa vida vem do Deus da esperança, e você, quando você conhecer isso, você vai ter gozo e paz no seu crer, isso vai brilhar seus olhos, isso vai aquecer seu coração, isso vai dar para você, algo tão glorioso, que você é como se tivesse encontrado uma pérola de grande valor, e quando você tiver isso, você vai ser rico de esperança, e quando você experimentar isso, você então, vai experimentar o que se chama de, o poder do Espírito Santo na sua vida, bom, depois que Paulo trata disso, agora então, ele vai mudar o assunto, preste atenção, que aqui nós fechamos o assunto, que ele começou a tratar no capítulo 14, do que tratou o capítulo 14, e o capítulo 15, de verso 1 a 13, de relacionamento dentro da, igreja, dentro da igreja, a partir de agora, é por isso que, esse capítulo, a gente, vocês sabem disso, que capítulo, versículo, não foi feito lá, quando os escritores estavam escrevendo, todo mundo sabe disso, não sabe? Isso vem muito depois, se existe um equívoco, um erro talvez, de botar capítulo, e versículo lugar, esse é um deles, capítulo 15, não começa um assunto novo, capítulo 15, continua, o que está tratando no capítulo 14, o que vai começar um assunto novo, vai ser agora, a partir do versículo 14, até o 33, então, Paulo vai mostrar as excelências, do seu ministério, a partir de agora, a primeira coisa que Paulo vai falar, é elogiar os seus, os seus leitores, no versículo 14, olha aí, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, e aptos para vos adversidades, uns aos outros, então, Paulo começa enchendo a bola dos crentes, irmãos, vocês aí são de Roma, eu nunca estive aí não, mas eu tenho notícia de vocês, eu acompanho a vida de vocês, de longe, e eu estou escrevendo para vocês, para dizer uma coisa para vocês, olha, eu, 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 eu tenho certeza disso, eu estou certo disso, a vosso respeito, de que estáis possuídos de quê? De bondade, mais o quê? Todo conhecimento, para fazer o quê? Para vos admoetar, uns aos outros, então, vamos entender duas coisas aqui, a palavra, admoestar, no grego, é a palavra, noutesia, de onde vem, é chamado, aconselhamento noutético, é a palavra, admoestar, exortar, é aquilo que você faz com o filho, todo pai, toda mãe faz isso, né? Tem hora que você disciplina filho, tem hora que você conversa com o filho, não é isso? Aquela conversa olho no olho, aquela conversa do confronto, a palavra admoestar é essa, é a conversa do confronto, é o aconselhamento, é quando você senta ao redor de uma mesa, e você não bateu, mas você deu uma surra no outro, você recebeu uma surra, no papo, na conversa, isso é notesia, isso é confronto, e aí ele vai dizer que para você ser um conselheiro, na igreja, para você ser uma pessoa que exorta na igreja, você tem que ter duas coisas, primeiro, você tem que ter, bondade, segundo, você tem que ter mais o quê? Conhecimento, se você só tem conhecimento, não tem bondade, você esmaga a pessoa, se você só tem bondade, mas não tem conhecimento, você não dá direção para a pessoa, então, os membros da igreja, estão aptos para quê? Para aconselhar irmãos, não espere que só o pastor, o presbítero, o professor de escola dominical, aconselhe não, você tem da parte de Deus, a capacidade, o preparo, o conhecimento, e a bondade, aliás, devia ter, para fazer o quê? para admoestar, ah, pastor, que é fulano lá, está com o negócio errado lá, o senhor tem que ir lá conversar, porquê que você não vai? Você está apto? Ah, pastor, o fulano, o beltrano, precisa de um confronto, vai lá meu irmão, faça isso, todos nós, cuidamos uns dos outros, nós velamos uns pelos outros, nós pastoreamos uns aos outros, isso é igreja, isso é corpo de Cristo, confira comigo agora, por favor, o que ele vai dizer, no versículo 15, ele vai defender seu apostolado, diante da igreja, para ler o 15 comigo, vamos lá? Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer, isto de novo, a memória, por causa da graça, que me foi otorgada, por Deus, preste atenção, que o que ele está dizendo é o seguinte, tem coisas na igreja, que você fala e torna a falar, você fala e torna a repetir, você só fala, para trazer a memória, o que a pessoa já sabe, então nunca espere na igreja, escutar coisa inédita, só coisa inédita não, tem hora que precisa trazer a memória, o que você já sabe, se você lê as cartas de Paulo, se você lê as cartas de João, se você lê as cartas de Pedro, eles estão sempre repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, as mesmas verdades centrais, e essenciais da fé cristã, recordando aos crentes, o que ele já sabe, e o que Paulo está recordando àqueles crentes? Que ele recebeu um apostolado, que ele recebeu um chamado, e que ele tem da parte de Deus, um ministério voltado aos gentios, e ele está explicando isso para os crentes, a graça que me foi otorgada, por Deus, então agora Paulo vai mostrar, algumas áreas do ministério dele, primeira área, Paulo ministro de Cristo, olha comigo, versículo 16, vamos ler juntos o 16? Para que eu, seja, ministro de Cristo Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo, de anunciar o evangelho, de modo que a oferta deles, seja aceitável, uma vez, santificada, pelo Espírito Santo, o que é que significa a palavra ministro de Cristo? A palavra aqui ministro, não é nem dulos, nem diáconos, nem Rui Pereta, mas é a palavra leitorgós, de onde vem liturgo, Paulo é uma espécie de sacerdote, que tem um ministério, entre quem? Entre os gentios, quem são os gentios? Todos aqueles povos que não são? Judeus, então primeiro ele entendeu, a natureza do ministério dele, um chamado específico, ele não foi chamado, para trabalhar especificamente, entre os da circuncisão, entre os seus compatrizes, entre os judeus, ele foi chamado, para ser um ministro, entre os gentios, mas quando ele foi chamado, para ser um ministro, entre os gentios, foi chamado para quê? Para quê? Versículo 16 explica, para, anunciar, o evangelho, de Deus, ele não foi um ministro, para fazer outra coisa, a não ser anunciar o evangelho, é por isso que quando Paulo, organizavam a igreja, o que ele fazia com essa igreja? Deixavam o pastor ali, partia para frente, aí plantavam a igreja, partia para frente, partia para frente, partia para frente, por quê? Porque ele tinha, plena consciência, que o chamado dele, não era, para um pastoreio, apenas uma igreja local, ficar ali, 20 anos, 30 anos, 40 anos, numa igreja, o projeto dele, era pregar o evangelho, entre os gentios, é por isso que faz viagens, faz viagem na Galáxia, faz viagem na Macedônia, faz viagem na Caia, faz viagem na Asa Menor, e termina lá no ilírico, no extremo, lá no extremo do ocidente, e agora, a herda de Zé Gigante, agora eu vou para vocês, passando por vocês, eu quero ir para a Espanha, que eu não quero mais pregar, onde Cristo já foi pregado, eu não quero ser me encampalheio, Deus me tem, me deu um chamado, um chamado, muito específico, que anunciou o evangelho, aos gentios, ele relembra os irmãos, que tipo de ministério, ele recebeu, de Deus, tá? Agora vamos ver, não apenas com ministro, mas Paulo com pregador poderoso, versículos 17 a 19, você pode ler comigo, esses três versículos, vamos lá? Tenho pois, motivo, de gloriar-me em Cristo Jesus, as coisas concernentes a Deus, porque eu não ousarei discorrer, sobre coisa alguma, senão sobre aquelas, que Cristo fez, por meu intermédio, para conduzir os gentios, a obediência, por palavra e por obras, por força de sinais, e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, e circunvizinhança, até o ilírico, tenho divulgado, o evangelho, de Cristo, o que eu acho maravilhoso, é que Paulo, não se gloria nele mesmo, versículo 17, mas gloria, em Cristo, pense comigo, Paulo, dando um testemunho, numa igreja, eu gastaria algumas horas, só para contar o que ele fez, não gostaria? Você já viu pregador, você já ouviu, gente dando testemunho, e fala dele, 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 eu fiz, 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 e Cristo fica, pequenininho assim, Paulo, entendi uma coisa, não era para exaltar ele mesmo, não era para se gloriar nele mesmo, não era para falar dele mesmo, não era para exaltar o nome dele mesmo, o negócio dele era fazer o que? Exaltar, a Cristo, se gloriar, em Cristo, esse é um princípio, de que maneira então mais ele vai nos ensinar lições aqui, Paulo prega aos ouvidos e prega aos olhos, se você notar comigo, observe aí, versículo 18, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios a obediência, por palavra e por obras, que ele descreve no 19, por forças de sinais e prodígios, irmãos isso é um princípio fantástico, que você vai precisar nos aprender, não que eu fiz, não que eu fiz, mas, que Cristo fez por meu intermédio, porque se você não entender, que é Cristo quem faz, você se exalta, você chega e prega, e tantas pessoas são convertidas, ah, eu sou uma pessoa maravilhosa, olha como é que eu preguei, a coisa aconteceu, não, não foi você não filho, mas é não, foi Jesus, você só foi um vaso, só foi um instrumento, quem fez foi Ele, cuidado para você não querer receber a glória, que só pertence a Jesus, Ele não divide a sua glória com ninguém, quando Ele retorna da primeira viagem missionária, não sei se vocês estão recordados disso, lá em Atos 14, lá em Atos 14, 26 e 27, Paulo chega aí na igreja de Antioquia, e relatou para a igreja, num testemunho, quantas coisas fizeram a Deus, e como abrir a porta do Evangelho para os gentios, Ele está dizendo, foi Deus que fez, não fui eu não, é Ele quem faz, não somos nós não, nós somos apenas os instrumentos, quem faz é Ele, a glória é dEle, mais do que isso, olha comigo, Paulo realiza sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, é o que diz no versículo 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, não é Ele, não tem esse negócio de, pregador poderoso, poderoso é Deus, não tem esse negócio de oração poderosa, poderoso é Deus que escuta a oração, não é o poder da oração, é o poder através da oração, poder pertence a Deus, quando você entende isso, então, você tem um lema, que é o lema de João Batista, convém que ele cresça? Que eu diminuo, mas vamos mais, vamos entender Paulo agora, não apenas como um pregador, mas também como um missionário, versículo 19b ao versículo 21, confira aí comigo, de maneira que desde Jerusalém, em circunvizinhanças, até o ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, mostre, veja você, os limites da sua ação missionária, Jerusalém no extremo oriente, ilírico, extremo ocidente, de ponta a ponta, o que que ele está fazendo? O que que ele está fazendo? Divulgando o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo, ele não tem outro assunto, ele não tem outra mensagem, ele não tem outra bandeira, ele não tem uma agenda 2, só tem essa agenda, mas qual a filosofia do seu ministério? A filosofia do seu ministério, está aí no versículo 20 e 21, vamos ler, a uma só voz, os versos 20 e 21, a filosofia do ministério de Paulo, vamos lá? Esforçando-me, deste modo, o que que ele está entendendo? Ele tem clareza do chamado dele, o chamado dele não é para regar, o chamado dele é para plantar, ele plantou, o outro vem regar, está errado alguém ficar em uma igreja, 20 anos, 30 anos, pastoreando? Não, 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 mas o chamado dele não é para pastorear, eu fico pensando hoje no Brasil, pensa no Ronaldo Lidório, esteve aqui conosco, com vocês no ano passado, eu não imagino o Ronaldo Lidório, pastoreando uma igreja, não imagino, não que ele não tenha capacidade, para pastorear uma igreja, não que ele não tenha todas as ferramentas, para ser uma grande bênção, para aquele local, quando eu olho para o Ronaldo, eu vejo esse ministério dele, prega o evangelho, pregou na África, vai pregando, agora lá, na região da Amazônia, e de Deus o chama, vai mandar para outro lugar, é o chamado, é o camarada que vai na frente, abrindo porta, pregando o evangelho, olha que começa o trabalho, o que aconteceu? Agora traz um pastorzão aqui, agora cuida dessas ovelhas aqui, agora eu vou para frente, agora eu vou para frente, eu vou para frente, eu vou para frente, eu vou para frente, é isso, ele tem clareza do chamado, Paulo tem certeza disso, o ministério dele é esse, Pois bem, vamos olhar, outro aspecto agora, Paulo o viajante intercontinental, a partir do verso 22, eu acho isso maravilhoso agora, versículo 22 a 24, seu plano de visitar Roma, vamos lá? Vamos juntos? Essa foi a razão, porque também muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade, nessas regiões, e desejando a muito visitar-vos, pensem em fazê-lo, quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, que para lá seja, por vós encaminhado, depois de haver primeiro, desfrutado um pouco, a vossa companhia, veja bem, vamos entender isso aqui, muitas vezes, se sentiu impedido de visitar Roma, por causa de quê? Por causa de portas, que se abriram para ele, ainda no campo, onde ele estava para pregar, depois que ele esgotou, completamente, o campo de ação dele, o raio de ação dele, e agora está na hora, mas ele quer ir para Roma, para quê? Para ser pastor, da capital do império, Roma é a maior cidade, então eu quero ser pastor, da igreja de Roma, vou fechar meu ministério em Roma, vai ser assim, a coroação do meu ministério, aí o doutor, reverendo, apóstolo Paulo, agora é o pastor, da igreja de Roma, olha que coisa linda, que coisa chique, não, ele está querendo ir para Roma, para quê? Para que Roma, o encaminhe para onde? Para a Espanha, por que a Espanha? Porque a Espanha, era o último limite, do mundo ocidental, conhecido na época, aliás, Tarsis, ficava perto da Espanha, para onde Jonas queria fugir? Fim do mundo, é isso que ele está dizendo, agora preste atenção, que o homem faz planos, mas a resposta, certa vem? De Deus, foi do jeito que ele planejou, que aconteceu? Não foi, não foi, como é que ele chegou em Roma? Chegou preso, ô Paulo, você queria tanto para a Espanha, mas você está preso cara, olha que frustração, deu tudo errado Paulo? Não, deu errado não, ele escreve em Filipenses 1,12 assim, meus irmãos, eu quero que vocês saibam, que as coisas que me aconteceram, tenham se contribuído, para o progresso do Evangelho, estou preso aqui, mas a igreja de Roma, foi mais encorajada, estou preso aqui, mas os membros, da guarda pretoriana, tomaram conhecimento, das minhas cadeias em Cristo, evangelizei, a elite, da soldadesca de Roma, 16 mil soldados, da mais alta patente, era a guarda pessoal do imperador, estou preso aqui, não posso visitar as igrejas, estou escrevendo cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, e aí ele sai dessa primeira prisão, sabe o que aconteceu? Diz os historiadores, ele sai da primeira prisão, e de fato vai a Espanha, não no tempo dele, não do jeito que ele planejou, mas dentro da agenda de Deus, e do projeto de Deus, vamos entender agora outra coisa, versículo 24, ele entende uma coisa, as igrejas locais, precisam apoiar, a agenda dos missionários, que Deus chama, que Deus vocaciona, e que Deus envia, Paulo não tem nenhum constrangimento, vocês vão ter que bancar meu ministério, para ir para a Espanha, eu preciso de vocês, para vocês patrocinar, minha ida para a Espanha, Deus me chamou para ir para a Espanha, agora Deus chamou vocês, para me sustentar, para ir para a Espanha, um desce ao fundo do poço, o outro segura a corda, agora vamos concluir, o plano dele de visitar Jerusalém, olha comigo versículos 25 a 27, vamos juntos esses três versos, mas agora, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a prova Macedônia e a Acaia, levantaram a coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém, isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios, têm sido participantes dos valores espirituais, mas os judeus, devem também servi-los, com bens materiais, vamos entender o contexto aqui, Paulo tinha passado, um ano e meio em Corinto, na segunda viagem missionária, e passado três anos em Éfeso, na terceira viagem missionária, nesse período, Paulo está fazendo uma coisa, levantando o quê? Uma coleta para os pobres da Judéia, por que pobres da Judéia? Vocês se lembram, em Atos 18, 2, que no período de Cláudio, o imperador Ágabo, tinha profetizado, uma grande fome no mundo, essa fome veio, o quê que o imperador Cláudio fez? Expulsou os judeus de Roma, muitos desses judeus, eram crentes, no Senhor Jesus, retornaram para a Judéia, sem casa, sem terra, sem dinheiro, sem provisão, passando necessidades, Paulo então, faz um levantamento, de ofertas especiais, entre as igrejas, da Caia, de Corinto, da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Pereia, e também da Ásia, Éfeso, e agora, Paulo está levando, esse dinheiro, essa oferta, para os crentes, pobres da Judéia, é quando ele está indo, para a Judéia, é que ele para, para escrever essa carta, carta aos Romanos, ele escreve, de viagem, para Jerusalém, levando essas ofertas, quando ele está levando, essas ofertas, ele tem um propósito, qual o propósito dele? Costurar, a unidade espiritual, da igreja, de judeus e, gentios, ele já tinha dado, o exemplo de Cristo, que morreu, para juntar judeus, gentios, agora está demonstrando, de forma prática, como é que a igreja, cuida disso, cuida disso, e aí ele levanta, um aspecto teológico, um aspecto teológico, no versículo 27, isso lhes pareceu bem, mesmo lhes são devedores, porque se os gentios, têm sido participantes, dos valores espirituais, dos judeus, devem também, serví-los com os bens materiais, ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, se você é abençoado, espiritualmente, você deve, também, demonstrar sua gratidão, pela bênção espiritual, que você recebe, ajudando financeiramente, a pessoa que está ajudando você, espiritualmente, em outras palavras, Paulo está dizendo, que a generosidade, financeira, é uma evidência, de que você é grato a Deus, por aqueles que abençoaram, a sua vida, de forma espiritual, então, Paulo não só quer suprir, as necessidades físicas, e materiais, dos judeus pobres, da judéia, ele também quer, com isso, fortalecer, os vínculos, espirituais, da igreja, judaica, e gentílica, e eu quero concluir, eu quero concluir, dizendo, o seguinte, que Paulo agora, vai ser um pastor, solícito, solícito, versículos 30 a 33, ele vai, sendo ele o apóstolo Paulo, vai pedir oração, eu acho isso bonito em Paulo, então, vão ler os versículos 30 a 33, para a gente fechar, vamos lá, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor, do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo, nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre, dos rebeldes, que vivem na Judéia, que este meu serviço, em Jerusalém, seja bem aceito, pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue a vossa presença, com alegria, e possa recriar-me convosco, e o Deus da paz, ser com todos vós, amém, alguns pontos aqui, para destaque, no verso 30, ele, tem uma oração, trinitariana, você consegue ver a trindade, no verso 30 aí? ele roga, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da trindade, também pelo amor do Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, que lutei juntamente comigo, nas orações, a Deus, a primeira pessoa da trindade, oração, precisa envolver, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você ora a Deus, por meio do Filho, pelo poder do Espírito, qual é o conteúdo da oração? Ele está pedindo oração, para a igreja de Roma, para a viagem, que vai fazer para Jerusalém, eu acho isso tão impressionante, porque o que ele está, levando para Jerusalém? Quem é que ele está levando? oferta, oferta é o quê? Dinheiro, provisão, você alguma vez, já pediu oração, porque você pretendia, dar um presente para alguém? Diz assim, eu queria que vocês orassem por mim, por quê? É que eu estou querendo, dar um presente para alguém, para que ele aceite o presente, já fez essa oração? Parece estranho não? Se ele tivesse, eu estou indo lá em Jerusalém, porque eu estou querendo levantar uma oferta lá, aí ele falou, irmão, vocês olhem para Deus, abrir o coração do que é povo, que é povo ser mão aberta, para que é povo ajudar, aí faria um pouquinho de sentido para nós, não é? Mas ele está pedindo oração, para que os crentes recebam oferta, preste atenção nisso, versículo 31, para que me veja ali um dos rebeldes, que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém, seja bem aceito por quem? Pelos santos, pelos crentes, mas por que ele está preocupado com isso? Por uma razão muito simples, a igreja de Jerusalém, era muito resistente, sempre foi bastante resistente, com a entrada dos gentios, lembram quando Paulo, quando Pedro foi na casa de Cornélio, Pedro pregou para Cornélio, e a família de Cornélio se converteu, e Paulo tem que chegar em Jerusalém, conversar com os apóstolos, e ele tem que dar explicação para eles, como é que negócio é isso aí? Pedro, você entrou na casa de um gentio, cara, você comeu com eles, que negócio é esse Pedro? Aí Pedro tem que contar toda a história para eles e tal, eles tinham dificuldade, agora pense você, se eles tinham dificuldade de aceitar os gentios como salvos, quanto mais de receber uma ajuda, até para receber ajuda, você tem que ser humilde, você conhece gente orgulhosa? Aqui um exemplo, coisa de brincadeira, você tem, você tem alguma dificuldade de receber uma camisa, de alguém que já, camisa que a pessoa já usou, mas está em bom estado, e usar essa camisa? tem ou não tem? Tem gente que tem, tem gente que você tem uma roupa usada para ela, vai achar que você está zombando dela, está diminuindo a ela, eu nunca tive, esperem Deus nunca ter, qual o que é que se você me der uma camisa usada, e estiver boa, eu vou usar com uma alegria, uma alegria, Paulo está preocupado, porque já pensou, se eu tenho dificuldade que você seja salvo, agora você que eu tenho dificuldade que você seja salvo, vou receber uma ajuda sua? Aí Paulo diz, meus irmãos, vocês que estão de Roma aí, orem, 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 porque quando eu levar essa oferta lá, aqueles irmãos recebam, de bom grado, e eu estou pedindo mais oração ainda, orem por mim, para que os rebeldes não me matem no caminho não, para que os rebeldes não me arrebentem comigo não, e eu sabia que o negócio lá não era brincadeira não, e de fato não foi, eu fui preso, preso, porquê? porque levou uma oferta, então preste atenção, eu fecho aqui, tenha a humildade de pedir oração, põe seus planos nas mãos de Deus, porque mesmo os seus planos, como os de Paulo, foram frustrados, os planos de Paulo não cumpriram, do que eu queria não, eu queria chegar em Roma, de que maneira? Olha como é que eu queria chegar em Roma, a fim, versículo 32, a fim de que eu visitar-vos pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria, e possa recriar-me convosco, vai ser tão bom, eu vou jantar na casa do fulano hoje, vou almoçar na casa do Beltrano, depois de amanhã, e eu vou reunir aqui, esses irmãos lá, ninguém vai ser uma festa, uma celebração maravilhosa, eu chego de que maneira? Foi para a igreja? Não, eu fui para a cadeia, é, foi para a cadeia, o plano dele foi frustrado, o de Deus não, o plano de Deus, prevalece sobre o meu plano, o plano de Deus é melhor, você pode não entender na hora, mas depois você vai perceber que Deus está no controle, e foi enviado mesmo para a Espanha, não do que eu queria, no tempo de Deus, da forma de Deus, vamos ficar em pé, e vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra, ela é tão preciosa, ela é tão rica, ela é tão abençoadora, e pedimos-te agora Deus, que tu apliques esta palavra ao meu, ao nosso coração, para que nós possamos aprender, nos relacionarmos com os outros, e que nós possamos colocar a nossa vida, e a nossa agenda nas suas mãos, para que a tua vontade, não a nossa seja feita, que o teu nome seja conhecido, e glorificado em nós, e através de nós, em nome de Jesus, amém. Assentem-se, um periodozinho para preparação, para o culto. Amém.